E agora, meio-dia e 39 ao vivo, Fazendo a Diferença. E no Fazendo a Diferença de hoje, nós viemos até o distrito de Talhado conhecer o projeto Mudate, que está transformando a vida de jovens e adolescentes. Bob, você desenvolve um projeto muito bacana aqui em Talhado, que é o Mudarte. Como é que surgiu esse projeto? De onde você tirou essa ideia? O Mudarte faz anos que eu trabalho com ação social, então quando eu vim trabalhar aqui em Talhado, a gente se deparou com algumas situações de vulnerabilidade, então alguma coisa precisava ser feita. Além da iniciação esportiva que eu trabalho, segunda a sexta aqui no distrito de Talhado, precisava ser feito algo mais. Então eu falei, bom, vai ser isso, vai ser esse movimento no final de semana. Começou com basquete no final de semana, mas aí, identificando as características da molecada, a habilidade que eles tinham, a gente falou, vamos pegar o crochê e vamos trabalhar. Foi aí que a gente deu início. E como é que é? Eles vêm para cá no fim de semana para fazer crochê e dançar? Como é que funciona essa dinâmica? É que aconteceu assim, a gente estava com várias situações, né? Então você imagina a criança, adolescente que quer conseguir comprar um brinquedo, comprar alguma coisa. Então tem caminhos que eles encontram nas ruas e a gente precisava identificar alguns caminhos aqui pelo projeto, né? Então a gente pegou a habilidade de alguns alunos, como fazer crochê, como dançar, a prática do esporte mesmo, e resolvemos se reunir no sábado para fazer isso. Então a gente identificou que dava para fazer isso de forma honesta, de uma forma legal. Então foi onde começou o movimento. Cheguei um dia, falei para eles, falei, ó, se 10 de vocês conseguirem fazer crochê, dá para a gente comprar uma casa, um carro, assim, com o dinheiro que a gente consegue no mês. E foi onde deu esse start, a gente começou a trabalhar junto nisso. Você falou para mim que você já trabalha com projetos sociais há bastante tempo. O que te motivou a trabalhar com isso e a dedicar um tempo da sua vida, porque você também tem família, deixar sua família para vir trabalhar e fazer, desenvolver esse projeto social em prol de outras pessoas? É, eu, antes de eu estar aqui ajudando outras pessoas, eu também sou uma pessoa que fui muito ajudado, né? Também, assim como as crianças de periferia, também fui criança de periferia. Também perdi meu pai muito cedo por conta de alguns caminhos que ele resolveu, que ele escolheu, que não fez bem para ele nem para a minha família, né? Então eu decidi que ia ser diferente. O basquete, o esporte, a música fez a diferença na minha vida. Eu consegui estudar em um bom colégio, consegui ter influências, assim, entender o que é uma faculdade por conta do esporte, por conta do trabalho social que fizeram um dia comigo. Você está sendo a ferramenta de transformação deles, mas outras pessoas já foram a ferramenta da sua transformação. Se essas pessoas não tivessem existido na sua vida, você consegue imaginar que caminho teria sido isso? Com certeza, eu não estaria hoje aqui para contar a história, né? Eu falo isso porque, tendo em vista meus amigos, né? As pessoas que já passaram, que já estiveram ao meu redor, a gente ria, brincava, tudo, mas em determinado momento da vida tem o que é dado para a gente, o que é oferecido para a gente, né? Principalmente negro, periférico, não que não tenha oportunidade, mas acaba sendo um pouco mais difícil. Então, onde eu vivia, o convívio que eu tinha, não tinha muita possibilidade de fazer algo da forma que eu faço hoje. Então, provavelmente eu não estaria dessa forma, nesse caminho que eu estou seguindo. E como a gente que está aqui assistindo, vendo essa história, conhecendo você, como que a gente pode fazer diferença para outras pessoas, assim como você faz? Eu acredito que não é muito difícil, né? Eu brinco com as pessoas, a gente tem... O projeto, ele acontece por conta da colaboração de várias outras pessoas. Hoje sou eu que estou falando aqui, né? Mas esse projeto poderia ter várias outras pessoas aqui hoje falando comigo, né? Que tem... Eu poderia citar vários nomes, né? Tem a Cris Foch, que ela trabalha... Ela é dentista. Cuida da molecada lá, que contribui, ajuda também. Tem o olhar, ela fala, não posso estar lá, mas eu ajudo da forma que posso. Tem o Renan, o Vladimir também, que são dois professores que se juntam com os amigos e contribuem com a cesta básica. Ó, Bob, então eu estou mandando a cesta básica, vê a molecada que está precisando para contribuir. Tem a galera da minha igreja que também não pode ajudar com dinheiro, mas pode ajudar com oração. Eu acho que todo mundo, se olhar para as situações, seja a situação qual ela for, né? E quiser ajudar, todo mundo pode ajudar sempre. Seja a tia que quer atravessar a rua, ou seja financeiro, ou seja com oração, eu acho que todo mundo é ter o olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, lembrar de tudo que passou na vida, o que a gente tem ou o que a gente gostaria de ter, e o que a gente pode proporcionar para o outro para que ele consiga ir mais longe que a gente, né? Hoje, graças a Deus, eu consegui dar alguns passos que a minha mãe, por exemplo, não pôde dar, que eu sei que se ela pudesse, ela daria. E a ideia hoje é a minha filha e os alunos que estão caminhando comigo, que eles possam ir mais longe do que eu cheguei, né? Então essa é a vontade, né? Esse é o meu querer, então acho que é só a gente olhar para o outro como a gente olharia para os nossos filhos, ou para nós mesmos, né? Acho que é isso. Peraí, peraí, tô chegando, tamo em peso, se cê nunca me viu é porque tamo no começo, lá onde eu moro, tem praça, tem coreto, tem bete, já tem futebol de rua e eu jogo daquele jeito, sem preconceito e sem fazer besteira, lá corremos, pescamos, tomamos banho de cachoeira, sem era nem beira, tem cachoeira, né, Zé? Soltamos pipe e ainda pegamos fruta do pé, é o paraíso, é enterrar firme, não ser reconhecido, pra mim isso era um crime, era, eu vou repetir, era, cê tá ligado, porque hoje eu tô aqui representando o talhado e é só, bota a cara pra ver que ninguém aqui tá de brincadeira, irmão, jogue sua mão pro alto e grita que é talhado, é que é talhado, é só. Bob, Bob, tamo aqui segurando o choro, né, Paola? Parabéns, Bob, parabéns mesmo, viu? Os meninos falando aqui, o tanto que você é guerreiro, o tanto que você pode sempre muito mais ajudar as crianças como você tá fazendo, ó, um beijo grande pra você, toda a minha admiração, viu? Obrigada por ter gravado com a gente, valeu. Olha, ó, alegre minha, não teve jeito, não deu pra segurar, não deu pra segurar. Obrigada.